Partiu, 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 pensar, partiu, pensar, por instantes de plenitude, potência e luz. Partiu, 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 part vou constranger, não vou agredir, não vou entristecer, não vou aborrecer, não vou nada. Na pior das hipóteses, você se entedia e cai fora. Na melhor das hipóteses, você vislumbra a possibilidade de uma viagem usando a cabeça. Hashtag partiu pensar está no ar, porque é terça-feira. Terça-feira, dia de pensar melhor, mesmo com o nariz entupido. Muito bem, meus queridos amigos, adoro essa ideia de que a matéria bate na matéria, aglutina, forma coisas, deteriora, destrói, bate de novo, forma outra coisa, aglutina, deteriora, destrói. E assim o mundo vem de roldão, se transformando ininterruptamente. E como tudo é muito grande, as transformações também são grandes. E aí aquilo vem como se fosse um rolo compressor. Matéria batendo em matéria, afetando matéria, aglutinando com matéria, desassociando de matéria, formando e corrompendo coisas. E aí vem, 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 imagina que surge vida, né? Surge vida em pequenos animais, vem, 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 surge vida em grandes animais, surge o humano. Vem, 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 e pessoal, bimba, nasce outro, outro bimba, nasce outro. Aquele primeiro morreu e vai pro chão e a matéria, né? Interage lá com as coisas do chão e vai surgindo novas pessoas pra bimba e novas pessoas. É um rolo compressor mesmo, né? É incrível, incrível. E aí de repente bimbaram e pimba, nasceu você, né? E aí você percebe que você, pra existir como você é, precisou de terem bimbado e quem bimbou precisou de terem bimbado. E aí você imagina que precisou de muita coisa. Precisou que tudo fosse exatamente como foi pra que você seja como é. Isso é muito louco, cara. Isso é muito louco. Até porque, vamos combinar, você deve ter aprendido aí, são zilhões de espermatozoides, né? Então você vê que as possibilidades de ser diferente são incríveis, mas como tudo foi como foi, não teve outro remédio, senão você nascer. E aí você nasce e vai encontrando e vai coimidindo e vai coincidindo e vai conversando e vai ouvindo e vai batendo e vai, né, sussurrando e vai falando. Em suma, vai existindo no mundo, isto é, sendo, digamos, afetado pelo mundo, né? Sendo marcado pelo mundo, tendo a sua vida alterada pelo mundo e também alterando o mundo, né? Devolvendo, porque você também dá o troco e tal. E aí a gente pode dizer que o rolo compressor, que veio desde muito antes, passou por você, né? Sabe quando você vê o arado da Terra passando assim, imagine um gigantesco tubo assim, girando, né? De repente, é você que tá girando, né? E aí, de repente, também você vai despregado ali, né? Vai ficar pelo caminho, né? Você vai ficar pelo caminho. E você ajudou a tudo ser como é e com isso permitir que tudo seja ou tudo venha a ser como será. De certa maneira, esse entendimento é alguma coisa que Spinoza chamava de entendimento de eternidade, sabe? Entendimento de eternidade, ou seja, uma espécie de ponto de vista a partir da eternidade. Você tá no mundo, né? Nesse momento você tá me ouvindo, nesse momento eu tô falando, nós estamos no mundo, né? Mas é possível você transcender um pouquinho a particularidade do teu caso pra entender como é que as coisas funcionam e você dentro delas, né? E você dentro delas, quer dizer, o mundo tal como ele foi só poderia ter gestado alguém como você é. E você sendo como é, só poderia ter gerado aquilo que gerou, né? Produzido o que produziu, gestado o que gestou, fecundado como fecundou e assim por diante. E esse é o tal do ponto de vista da eternidade, que é totalmente diferente do ponto de vista particular em que você se encontra vivendo no mundo, né? Porque dentro do ponto de vista particular, nossa, o teu caso é muito importante pra você, né? O teu caso, nossa, ele é incrivelmente irrelevante. As coisas que te entristecem são importantíssimas. As coisas que você persegue como troféu são importantíssimas, né? Mas se você der uma subidinha e olhar de helicóptero, não precisa nem pegar um avião de helicóptero pra você mesmo, né? Já dentro de um cenário que envolve outras coisas simultâneas, né? Tudo que tá acontecendo à volta e tal, aquilo ali já parece menor, né? E se você subir um pouco mais, vai parecendo cada vez menor. E o tamanho aí indica não só uma questão de topografia visual, né? Mas indica também, digamos, o quanto não passamos de uma gota no oceano ou de um grão de areia no deserto, né? Quer dizer, isso tudo eu acho que ajuda demais, né? Você ter essa permanente perspectiva de eternidade para a própria existência, né? Adquirindo o hábito de transcender um pouco a imersão no particular em que você sempre viveu, né? Porque aí isso te ajudará a partir de outra perspectiva relativizar aquela perspectiva já conhecida e cotidiana de que tudo que te envolve é o que importa, né? Você percebendo o quanto a coisa é muito maior, você fica mais na sua, certo? Talvez fico mais na sua no sentido de entender o quanto aquilo que pra você importa tanto no frigir dos ovos, considerando o ponto de vista da eternidade, tem um valor completamente diferente, né? Esse distanciamento de si mesmo, né? Permite um olhar para si mesmo como integrante, né? De alguma coisa muito maior, seja no tempo, pra trás e pra frente, seja no espaço, né? Pros lados, né? É incrível como não temos o hábito no cotidiano de transcender um pouco a situação em que estamos inseridos, né? Muito bem, se você imaginar que a tua existência, da maternidade ao cemitério, da maternidade à cova, né? A tua existência é um piscar de olhos da natureza, né? Do tempo da natureza, né? Da existência da natureza como um todo. A tua existência é um piscar de olhos, é um fragmento, é um instante, é um fiapo, né? Então aí, essa inserção no todo, que aparentemente só diminui o tamanho das coisas da tua vida, também te insere de maneira muito concreta, né? De maneira muito real, né? No todo em que todos estamos inscritos, né? No todo do tempo e no todo do espaço, né? Perspectiva de eternidade. Olha que coisa linda, né? E aí, esse contexto imensamente maior ajudará você a pensar melhor a própria vida. Seria interessante também conseguir, a partir desse entendimento, né? Trazer pra consciência o sentimento que isso te provoca, né? Como é que você sente a partir de um olhar de eternidade sobre você mesmo, né? Como é que você se deixa afetar por essa perspectiva, né? Que você impõe a você mesmo de olhar pra você num cenário cósmico, num cenário universal, num cenário maior, num cenário de bilhões de anos, né? Num cenário de situação mesmo que nos encontramos no meio dos espaços misteriosos, silenciosos e infinitos do universo, né? Se você imaginar que 30 mil anos atrás, né? 50 mil anos atrás, sei lá, alguém habitou por aqui, né? Por onde nós estamos, né? E ele, esse que habitou, ele era também um fragmento de natureza, né? Um piscar de olhos, né? Não é legal imaginar isso, né? E aí, esse fragmento de natureza, ele se desorganizou enquanto tal, ao morrer, né? Só que nos seus elementos constitutivos mais fundamentais, ele não desapareceu completamente. Quem me garante que esse fulano não tem coisa dele em mim, como poderá ter em qualquer outra coisa, né? A matéria constitutiva tá aí, né? No rolo compressor do universo, tá aí. Se organizando e se desorganizando, se constituindo e se desconstituindo, gerando e se corrompendo. E nós também, tal como o carinha dos 50 mil anos atrás, nós também somos uma parte ínfima dessa natureza que nos constituiu, que integrou outras partes ínfimas de natureza e que, em breve, se desconstituirá, como inapelavelmente aconteceu com todos e só ia acontecer conosco também. Bem, entre nós e o carinha dos 50 mil anos atrás, no final das contas, a gente passa olhando pra uma telinha o tempo inteiro, né? A gente se comunica com o mundo inteiro num clique. A gente, nossa, né? Aparentemente não tem nada a ver a vida nossa com a vida do carinha que esteve por aqui na América do Sul 50 mil anos atrás, né? Pois é, sim e não, né? Quer dizer, sim e não. No final, ele é matéria que se organizou e se desorganizou e nós também, né? No final, tudo é completamente diferente e tudo é a rigor mais ou menos a mesma coisa, né? Agora, se você disser, ah, mas nós estamos vivos e ele não. Pois é, mas aí você já mergulhou de novo no teu particular, né? Você parece muito apegado ao teu olhar particular das coisas, né? Você só ficou dois segundos, né? Transcendendo você mesmo olhando de cima e já voltou, né? Quer dizer, a circunstância de estarmos agora constituídos em vida como uma unidade de vivente a partir de uma certa reunião de matéria e o carinha de 50 mil anos, não mais, né? É um flagrante possível da realidade a partir do nosso particular. No nosso particular e com o nosso olhar, nós estamos vivos. Mas se você tivesse subido um pouquinho mais, você ia perceber que o presente vai virando passado, atropelado pelo devir. E aí, 50 mil anos atrás ou agora, não faz diferença nenhuma. Espinosa é um grande cara, né? No final das contas, nós estamos aí com Espinosa em 1650, né? E ele vai, então, nos propor primeiro que tudo o que existe está nessa tal de natureza, né? Tudo o que existe está nessa tal de natureza. Mas aí ele estabelece uma correlação muito interessante entre Deus e o todo, não é? Entre Deus e o todo, entre Deus e a natureza. Deus igual natureza. Deus é natureza. Natureza é Deus. Isso significa o quê? Isso significa que Deus não é um criador exterior do universo, certo? Deus é o universo no seu processo, no seu rolo compressor, né? Deus é o mundo em rolo compressor, né? Deus é a realidade que se transforma ininterruptamente. E, portanto, Espinosa via Deus em tudo o que existe e via em Deus tudo o que existe, certo? Bom, as pessoas costumam chamar isso de panteísmo, né? Pan, no sentido de tudo, né? Ou de todos, né? Pan-americano, todos os países da América. Pan-americano, todos os países da América, todos os países da América, todos os países da América do Sul, no sentido de que tudo é Deus, olha que loucura, né? Tudo é Deus. Significa que Deus não é meu pai criador, Deus sou eu. Para Espinosa, né? Deus sou eu, mas é também você. E mais do que eu e você, somos eu e você em trânsito, em relação, em transformação, em interação, né? Então, não é que Deus tenha criado o mundo e ido tirar férias, Deus criou o mundo e partiu, Deus criou o mundo e foi fazer outra coisa. Não, Deus é o mundo. Uma outra maneira de dizer a mesma coisa é dizer que o mundo é em Deus, né? Assim também Paulo de Tarso, famoso São Paulo, que empresta seu nome à nossa cidade, né? Também dizia, né? Então, eu estou em Deus, né? Eu estou em Deus. De uma certa maneira, Deus é o todo do qual eu faço parte, né? Eu estou em Deus, né? Deus é mais coisa, mas é eu também. Deus é mais coisa porque é eu e é você. Deus é mais coisa porque é eu e é você e é Marte, né? Deus é mais coisa porque é eu e é você e é a Via Láctea. Deus é mais coisa porque é eu e é você e a Via Láctea e as outras bilhões de galáxias. Deus é mais coisa porque é eu, você e a Via Láctea, os outros bilhões de galáxias e é a pamonha a degustar hoje como sobremesa. Então, Deus é o todo, né? E o todo é a natureza, né? Então, essa ideia, essa é uma ideia muito, muito, muito legal porque se você imaginar que Spinoza, ao relacionar a natureza a Deus, né? Trouxe Deus pra nós, né? É o que a gente chama de imanência, né? Deus não é transcendente a nós, Criador exterior. Deus é imanente a nós, né? Deus sou eu. Deus é também o Covid, né? Deus é a dor de barriga. Deus é o beijo, né? Deus é toda a interação do real com o real, gerando novo real, destruindo o real, mudando o real, transformando o real e assim por diante. Nós poderíamos, então, dizer, né? Que Spinoza terá sempre uma preocupação de vida boa e é por isso que ele escreveu ética. E ética pra Spinoza é realmente uma reflexão sobre vida boa. E, portanto, tudo que nós estamos dizendo não é pra deprimir. Pelo contrário, é pra alargar consciências e permitir viver melhor, né? Eu diria de modo menos iludido, de modo menos estreito, com uma visão mais alargada das coisas, ok? Nessa reflexão que Spinoza faz, ele proporá que a nossa vida, a minha e a sua e qualquer vida humana, é, digamos, determinada pela natureza, né? É determinada pela própria natureza e pelo modo como essa natureza se relaciona com o resto, né? Em outras palavras, como o rolo compressor vem de longe, né? Vzzzzz e tal. E aí deram uma bimbada nasceram seus pais e tal. Você tá quase chegando, quase chegando, quase chegando. Aí seus pais deram a bimbada, entrou você, né? E você entra no rolo compressor, assim, uma loucura. E aí, de certo modo, você consegue enxergar melhor de que a sua vida tá no turbilhão. E estando no turbilhão, as coisas vão acontecendo. E, portanto, Spinoza vê muito a vida de cada um de nós desse modo, né? Quer dizer, no final das contas, é uma vida que passa por nós. A vida passa por nós, a vida se aproveita de nós, né? Sendo a vida uma energia, né? Ela precisa dos corpos para existir, né? E, portanto, essa vida, ela se aproveita dos nossos corpos enquanto os nossos corpos aguentam gerar essa energia, né? E ela vai consumindo, consumindo, consumindo. Quando chega numa situação parecida com a minha, assim, ela já vai olhando para um lado, olhando para o outro. Sabe quando você espreme metade de uma laranja? Aí você espreme de novo, aí você espreme mais um pouco, né? Aí já tá nas gotinhas, né? Aí, então, a vida olha para cima, olha para baixo, podre para cima, podre para baixo. Ela começa a ligar a sirene, né? Mandar reunir o esquadrão para procurar outro corpo para que a coisa rode, né? Precisamos ver alguém aí bimbando para poder encontrar corpo fresco, né? E assim é um pouco como a coisa funciona. Pode parecer cruel, mas nunca nada é completamente cruel quando nos explica como é que as coisas funcionam mesmo, né? Nesse sentido, se você imaginar que nós temos a ver com as leis da natureza, nós teríamos que explicar um pouquinho melhor tudo isso para você, né? O Descartes, por exemplo, ele dizia que a realidade toda, ela se reduz a dois tipos de substâncias. Duas substâncias. O pensamento, que é o que passa pela nossa cabeça, e a extensão, que são os corpos, as coisas, né? Pois muito bem, a palavra substância é aquilo que a gente usa desde os gregos para indicar do que uma coisa é composta, matéria, do que ela é feita e forma a sua estrutura, né? Como a forma da mesa, a forma da cadeira, etc. É uma espécie de essência daquela coisa. Então, Descartes também pensava que tudo ou era pensamento ou era coisa, né? Já Spinoza, ele não entendia isso assim, não. E ele achava que só há uma substância. E isso faz toda a diferença, né? Toda a diferença. Tudo que existe pode ser resumido a uma única e mesma substância. E essa substância, ele se refere a ela como Deus ou como natureza. Portanto, para Spinoza, não tem dois, só tem um. E é por isso que a gente diz que ele é um monista em relação a Descartes, que é um dualista. Então, o que isso significa? Que o pensamento está no bolo do rolo compressor. O que isso significa? Significa que qualquer alteração do corpo tem consequência no pensamento. Qualquer pensamento tem consequência no corpo. Porque eles são, no final das contas, a mesma substância. A mesma substância. Você imagina que Spinoza, quando compara Deus à natureza, ele se afasta demais da tradição dita cristã e também de Descartes, porque, nesse caso, a natureza é Deus e ponto final. Agora, quando Spinoza fala de natureza, não é só a plantinha, não é só o tigrinho, não é só o porquinho, não é só o riachozinho, não é só a graminha, não é só a florzinha. Ou seja, não é só uma natureza percebida pelos sentidos, visível, escutável, etc. Quando Spinoza fala de natureza, ele quer dizer tudo o que existe, certo? Tudo o que existe, caixa de fósforo, caixa de ferramenta, liquidificador, abajur, carro, asfalto, toda a realidade é substância, Deus ou natureza. E quando ele fala de natureza, ele também inclui o mundo espiritual, a produção do espírito, a produção da inteligência, o que a gente chama de trabalho do espírito, né? Que são os nossos pensamentos. Então, veja só qual é a graça. A graça é que pensamentos e coisas e corpos, eles, para Spinoza, são um pacote só, uma mesmíssima substância, uma mesmíssima substância. Agora, o que Spinoza diz, que as coisas, os corpos de um lado e o pensamento do outro lado, são apenas o quê? São apenas o quê? Duas manifestações, dois tipos diferentes de manifestação da substância. A mesma substância se manifesta em forma de pensamento e a mesma substância se manifesta em forma de coisa. Nós poderíamos dizer que pensamento é uma coisa um pouco diferente, né? Mas são formas de manifestação de Deus. E é por isso que Spinoza vai chamar essas formas de manifestação de Deus de atributos divinos. Então, só tem uma substância, só tem uma natureza, só tem um Deus, que é tudo o que existe, sempre em transformação. Agora, duas formas de manifestação de Deus, o pensamento e as coisas. Então, veja que loucura, né? Quando eu estou aqui produzindo esse discurso, eu estou pensando. E esta é uma forma de Deus se manifestar, através do pensamento. Através do pensamento. Não é uma loucura? É uma loucura, né? E, claro, tudo que você encontra no mundo, os corpos do mundo, também são uma forma de Deus se manifestar. Ok? Então, sei lá, veja o corpo humano. Olha na televisão, você tem pessoas passando a torto e a direito. São formas de manifestação do divino, através da extensão, através do corpo, através do que é visível assim. Agora, quando alguém está falando, é pensamento. É Deus se manifestando também. Só que é um atributo diferente. O divino se manifesta pelo pensamento. O divino se manifesta pela extensão, pelos corpos. Deus ou a natureza se manifestam, portanto, em pensamentos e extensões. É Deus que está aparecendo diante de você quando você vê uma árvore, por exemplo. É Deus, é Deus que está diante de você quando alguém propõe um discurso como esse que eu estou propondo agora. É Deus, certo? Claro que Spinoza diz que talvez haja infinitos outros atributos de Deus. Mas nós, humanos, na nossa pequenez, estamos condenados a lidar com Deus por intermédio dessas duas formas da sua manifestação. Desses dois atributos que são o pensamento e a extensão. É um jeito confuso de dizer? Aparentemente é. Sobretudo pela pobreza de recursos explicativos do autor deste podcast. Que é muito fraco na hora de explicar. Mas ele faz o que pode pra você entender melhor. Eu posso te garantir que se você abrir a ética do Spinoza, é ainda mais engrovinhada a coisa. É ainda mais embaçada a coisa. Se você abrir o que Spinoza falou, talvez você até admita no meu trabalho algum talento de desembaraçar, de desenroscar, de tornar mais acessível e assim por diante. Agora, a grande vantagem é que o resultado final disso tudo é fabuloso. Porque só o fato de você ter se colocado um pouquinho acima já é muito bacana, muito legal. Só o fato de você ter cogitado a hipótese de que você é um cisco no olho do universo. Que você é o piscar do olho para expulsar o cisco. Só o fato de você ter se inserido numa realidade muito maior. Isso é muito, muito, muito contributivo de um entendimento menos particular que você possa ter da sua própria vida. Tudo que existe na natureza ou em Deus, portanto, é flagrado por nós. Ou como pensamento, ou como extensão. Então, tudo que a gente flagra no mundo, das coisas mais simples e comezinhas como uma flor, é Deus se manifestando. Um aroma é Deus se manifestando. O pôr do sol é Deus se manifestando. Mas também um bueiro é Deus se manifestando. Tanto quanto uma música, tanto quanto uma poesia, tanto quanto uma filosofia. Então, nós poderíamos dizer que, em meio ao pensamento e à extensão, que são atributos do divino, há modos de pensamento e modos de extensão, que são a flor particular, a poesia particular e assim por diante. Então, pelo modo, nós entendemos uma determinada manifestação da natureza, uma determinada particular circunscrita manifestação da natureza e, portanto, de Deus. Então, veja só. Se você perguntar para a Espinosa o que foi o Partiu Pensar, Espinosa dirá, um modo da manifestação do divino por intermédio de um dos seus atributos, que é o pensamento. Curtiu? Se curtiu de verdade, ouve de novo, porque vale a pena. Desculpa ter me alongado tanto. Mas é disso que se trata na hora de fuçar para pensar melhor. Fica bem. E se gostou, terça-feira eu estou de volta. Valeu! Você ouviu o Partiu Pensar, por Clóvis de Barros Filho, trazido até você pela revista Inspire-se. Gostou do nosso programa? Então use a hashtag Partiu Pensar e continue a refletir sobre este episódio nas redes sociais.